Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você acompanha o Nilson Araújo, levando informações de prestação de serviço para você nesta segunda-feira. Hoje dia 28 de junho de 2021. 28 de junho, uma data essa que vai ficar marcada porque acabou de ocorrer isso, né produção? Atenção, nossa equipe de jornalismo atenta aos passos das investigações da procura pelo Lázaro Barbosa. Informação que acabou de chegar urgente aqui na nossa central de jornalismo. Lázaro Barbosa foi preso em Cocalzinho, Goiás. Atenção, olha aí ó, já já nós vamos trazer mais informações sobre esse caso, sobre essa prisão, esse homem que era procurado há mais de dias, né, há mais de dias, né, desde o início do mês, né, fez um massacre, né, matou pessoas, né, tem uma ficha extensa, uma ficha criminal extensa, fugiu mais de três vezes, né, da prisão. E aí a polícia, uma operação de todas as forças de segurança do estado de Goiás. Pessoal, olha, então hoje foi preso, acabou de ser preso, hein, acabou a informação. Agora, neste momento, você que tá acompanhando aqui o jornal da TV SB Notícias, eu trago detalhes já já depois do recadinho do Edson pra você aqui no jornal, no canal da TV SB Notícias. Eu volto já. Lúcio, eu tenho uma dica especial pra você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés, fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol, a pressão tá muito alta, tá com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Pra você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar, às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido, liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que tá ouvindo no seu programa, Nilson, compra dois potes, leva mais dois potes de presente, são quatro meses de tratamento pra você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500, anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou dois potes, leva mais dois potes de presente, não perde essa oportunidade, não. Liga lá, 0800-942-0455. Muito bem, obrigado, Anderson. Atenção, vamos lá, voltando com informações, então, sobre o caso do Lázaro Barbosa. Então, confirma, confirma a prisão dele até a semana passada. Olha só que ousadia, né, ousadia deste assassino. Na realidade, ele é suspeito, né, por vários crimes, né, de assassinato. Inclusive, ele teria cortado o cabelo, é isso? Teria cortado, aquela imagem era dele, Josué? Ele teria cortado o cabelo, né, uma fisionomia totalmente diferente, né, do que ele desapareceu, teria fugido, né, ele foi preso, então, nesta manhã, né, nesta manhã. Uma força-tarefa, aí, das polícias, das forças de segurança, uma força-tarefa policial. Desde 9 de junho, aos 32 anos, ele tem uma extensa ficha criminal. Fugiu três vezes da prisão e é acusado por diversos crimes desde 2007. Olha, então, após 20 dias de uma mega operação com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, 32 anos, foi preso nesta segunda-feira, lá em Goiás. A informação foi divulgada, inclusive, pelo governador lá de Goiás, Ronaldo Coiado. Os policiais comemoraram a prisão, né, depois de dias, né, atrás deste homem. Policiais disseram que foi uma tarefa muito difícil, né. Aliás, ele fugiu três vezes da prisão, condenado por assassinato, já é condenado, né, por assassinato de estupros. O fugitivo da justiça era procurado por essa série de crimes na Bahia, em Goiás. Ele também é acusado de morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda do Distrito de Girasol, em Goiás. Em Goiás. E o governador ainda disse assim, ó, Goiás não é Disneylândia, de bandido, né. Comentou o governador Ronaldo Coiado na rede social. Então, depois de vinte dias de muita procura e perseguição, Lázaro foi preso na manhã. Certamente agora ele vai ser levado para um presídio de segurança máxima. Esse cara aí, esse cara, esse cara é perigoso. Esse cara já é condenado. É por estupro, assassinato. Matou aí, né, uma família. Polícia, estava sendo procurado pela polícia desde o dia nove de junho. Desde o dia nove. Deu um suador danado aí para as forças de segurança. E ainda, semana passada, ele foi visto, estava aí em Goiás, foi visto fazendo compras, né, fazendo compras. Olha aí, ó, agora esperamos que essa prisão seja máxima mesmo, né. Porque não vai dar para admitir, né, uma quarta vez que ele possa fugir da cadeia, né, da prisão. Tem que ter segurança máxima. Senão, ele vai continuar matando pessoas, continuar assassinando pessoas, né. Mas parabéns aí pelo empenho das polícias que tiveram muito trabalho para a localização. Por isso que eu falo, por isso que eu falo, não tem crime perfeito. A polícia, quando faz o trabalho de inteligência da polícia, é fundamental, é fundamental. Nós queremos aqui parabenizar esses oficiais, esses agentes de segurança que se desdobraram para a captura deste criminoso. Esse cara é um perigo para a sociedade. Esse cara, ele tem que permanecer preso aí na prisão máxima. Senão, ele vai continuar matando. É um assassino em série. É um assassino em série, né. E o que tem de Lázaros por aí, pode até não ser Barbosa, mas o que tem de Lázaros por aí é brincadeira. Justiça tem que funcionar para todos, né. O que tem de criminosos que deveriam estar presos, né, com a prisão perpétua. Por isso que eu sou a favor da prisão perpétua. Mas é o seguinte, o cara tem que se manter dentro da cadeia, dentro da prisão, tem que trabalhar, né. Tem que fazer o cara, tem que fazer o cara trabalhar e ele se próprio se sustentar. E não nós, como brasileiros, pagando os impostos, sustentar vagabundo nenhum, vagabundo nenhum. Tem que mudar muita coisa, as leis nesse país tem que mudar de uma vez por todas. O cidadão de bem que trabalha, que recebe uma miséria de salário mínimo, que recebe uma miséria no seu ordenado, ainda tem que sustentar com os impostos, com os encargos que pagamos. Esses cara, esses bandidos, eles têm que se sustentar, têm que trabalhar lá dentro da cadeia, fabricar para o Brasil, para as indústrias, né, e prisão perpétua, porque como é que pode um negócio desse aí? O cara mata, né, uma... E o que tem de Lázaro, não é só esse Lázaro, não. O que tem de criminosos, que infelizmente estão soltos aí nas ruas, é, sendo... É, 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 é um terror para a sociedade. É brincadeira, hein, meu? Põe a cara do cara aí, meu, põe a cara dele aí. Ele foi preso hoje pela manhã. Bom, a gente vai atualizando aqui, durante a nossa programação, é, é, a gente vai atualizando a nossa informação. A informação que nós temos é que ele foi preso, ele foi detido, né, estão falando que ele foi morto, né, executado. A informação não é essa, a oficial, que nós temos praticamente em 10 minutos, 10 minutos, é de que o suspeito de chacina em Ceilândia foi preso, né, foi preso. Bom, se tiver informações, a gente vai atualizando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Compartilhem aqui o nosso programa, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, para que a gente possa estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E eu quero agradecer por demais o seu carinho. Eu quero agradecer a você que acompanha aqui o Nilson Araújo, a você que acompanha o Jornal da TV SB Notícias. Olha, é um prazer fazer o jornal, porque esse jornal é alcançado, é visto por muitas pessoas, né, as pessoas nas ruas, falando, comentando, nas redes sociais. Opa, Nilson Araújo, eu vejo você, assisto você todos os dias. Vamos lá com informações da vacinação agora aqui em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, Santa Bárbara, continua aí a vacinação, a imunização contra o Covid-19 aqui no município barbarense, aliás, para a faixa etária dos 43 ao 49. Mas não vão se alegrando, porque as doses que sobraram no sábado são poucas para essa faixa etária sem comorbidades, de 43 a 49 anos, né? Então, o que eu fiquei sabendo que tem, dos três postos de vacinação, de Janiro Pedroso, o Mirzinho Daniel e Cássio de Maria, praticamente não chegam, chegam a 500 doses, né, que foram divididas aí para os três pontos. Vamos pôr aí, é 150 doses em cada posto desse. Então, praticamente agora, a informação que nós temos é que entre hoje à noite e amanhã vão chegar mais doses para a faixa etária dos 43 ao 49 anos, tá bom? Mas a vacinação para pessoas acima desse público, né, de 50 anos para cima, continua normalmente. Então, se você tem 50, 52, 55 anos, 60, a vacinação continua normalmente. Para as pessoas que não estamos falando de comorbidade. Quem tem qualquer tipo de comorbidade pode se direcionar até aos três pontos de vacinação, tá? Normalmente, acima de 18 anos que a vacina tem. Eu estou falando que está se esgotando já as doses aqui para o público de 43 a 49 anos. E a tendência é essa, né? Quando mais, diminuir, diminuir a faixa etária de idade, você vai ver quando chegar aí aos 35 anos, né? É 30, 35, 40, vai cair. Ou melhor, vai aumentar o número de vacinação, né? E vai faltar vacina. Vai faltar vacina. Isso é ponto positivo, Nilson Araújo? Sim, é claro que é ponto positivo. Pode voltar para mim aqui, Josué? É claro que é ponto positivo. Sabe por quê? Porque isto mostra que o cidadão, não só o barbarense, não só o barbarense, mas que o cidadão brasileiro está à procura, está querendo ser imunizado, está querendo ser vacinado. Isso é ponto positivo. Parabéns para você. Tem que ser vacinado para a gente dar um show para lá nesse vírus que está medrontando o Brasil, o mundo inteiro. E eu tenho certeza que esse vírus não é coisa de Deus, não. Esse vírus é coisa do homem, né? É das duas uma. É das duas uma. Ou foi planejado esse negócio, né? Ou foi um erro. Ou foi um acidente. Ou foi um acidente. Ou foi planejado soltar esse vírus aí, que um dia, se Deus quiser, vai ser descoberto, né? Ou foi um acidente, né? Mas, enquanto isso, parabéns aí à medicina, parabéns ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, aos cientistas, à ciência, que a vacina está aí. E outra, não dá para ficar escolhendo vacina. Não dá para ficar escolhendo. Vai e seja vacinado, pelo amor de Deus, para que a gente possa ter um controle desta pandemia. Muito bem, vamos lá. Vai compartilhando você aí do nosso Facebook, você aqui no YouTube. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha, pelo Jornal da TV SB Notícias, nesta edição de segunda-feira. Obrigado, meu povo! Obrigado! Olha aí, a Mariana Godói, a informação que nós temos agora, acabou de chegar aqui essa informação, informações essa, é do Twitter, é isso? Da Mariana Godói, jornalista, coronel que comanda as operações em Goiás. O coronel que comanda as operações em Goiás, confirma para Cabrini que Lázaro Barbosa está morto. São informações da jornalista Mariana Godói, do Fala Brasil, está no Twitter dela, né? No Twitter, é informação. Então, a informação já preliminar que chegou para a gente, que ele teria sido localizado, teria sido detido pelas forças de segurança e depois a informação de que ele teria sido também executado, teria sido encontrado morto. Então, essa informação, as informações, elas estão chegando aqui, na nossa redação, elas estão chegando e a todo momento você terá atualizações sobre o caso do Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa, que é suspeito, que já é condenado por diversos crimes, aliás, por estupro, né? Por assassinato fugitivo, desde o dia 9 de junho, uma operação maluca e aterrorizante da polícia, das forças de segurança de todo o Estado, né? Goiás, o Brasil parou, Brasil parou, Brasil parou para ver esse assassino de volta atrás das grades. Fugiu três vezes da prisão. O cara não é de brincadeira, né? 32 anos e tem uma ficha criminal já extensa, imensa, né? Uma ficha criminal absurdamente grande. Então, preso e possivelmente morto. Vamos acompanhando aí este caso ao decorrer aqui da nossa programação. O que nós vamos falar agora, Josué? É? Falta d'água? Vai faltar água hoje? Atenção! Vai faltar água hoje. Falta água toda hora, pô! Falta água toda hora! Todo dia falta água. Nova Conquista, Jardim Cândido Bertini, Zabane, Jardim Europa, Jardim das Palmeiras, região da Zona Leste. Vamos economizar água. Vamos economizar. Vai ter uma manutenção numa adutora que pode deixar 17 bairros da Zona Leste, aqui de Santa Márbara do Oeste, sem água. Eles já começaram, inclusive, o Departamento de Águia e Esgoto de Santa Márbara do Oeste já teve início a esta manutenção e vai até às 10 horas da noite. Então, se você não tem reservatório, meu amigo, economize água, viu? Economize, porque vai faltar água, principalmente, na Zona Leste, aqui de Santa Márbara do Oeste. Essas são as informações também aqui do DAI, Departamento de Águia e Esgoto de Santa Márbara do Oeste. Olha, as informações sempre chegando, atualizadas aqui no Jornal da TV, ESB Notícias, você que nos acompanha aqui no interior de São Paulo, Santa Márbara do Oeste. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que nos acompanha diariamente aqui. Olha, amanhã, amanhã, o Hospital de Campanha, ele vai completar um ano. Há um ano atrás, o Hospital de Campanha, ele era instalado aqui em Santa Márbara do Oeste e salvou aí já muitas vidas. Foram mais de 850 vidas salvas graças ao Hospital de Campanha. Uma importância tremenda, uma importância fundamental para as vítimas do Covid-19. Hoje nós temos aí 26 leitos de UTI instalados no Hospital de Campanha, importantíssimos. A gente vê uma estrutura que vem se adaptando a cada dia. é claro que o colapso, digamos assim, entre aspas, na rede pública de saúde afetou muitos estados, muitas cidades e graças a Deus, Santa Márbara do Oeste, a gente sabe que está 100% dos leitos de UTI ocupados. 100% do que nós temos são leitos com respiradores ainda e leitos sem respiradores que são os leitos de enfermaria. Mas, infelizmente, os leitos de UTI estão todos ocupados. Mas eu falo para vocês da tamanha importância do Hospital de Campanha aqui na nossa cidade. Nós somos privilegiados e que Deus possa dar discernimento, honestidade, transparência em tudo que é investido ali às autoridades. É o preto no branco. Não é isso? Antigamente falava isso aí. É o preto no branco. Então, parabéns aos familiares, inclusive que tiveram suas... Parabéns aos enfermeiros, aos enfermeiros, aos médicos, que salvaram vidas. Foram 856 pessoas que tiveram alta do Hospital de Campanha. Isso é um marco, é um marco para Santa Bárbara. É um marco. A importância do distanciamento social, quando a gente fala do uso da máscara, higienização, álcool em gel 70. Álcool em gel 70, use em abundância, sem dó. Sem dó. Use em abundância, sem dó. Tá bom? Então, a gente está aí sempre trazendo aqui para vocês, atualizando os números da Covid-19 e nós queremos ressaltar também a importância, a importância da aplicação que você seja imunizado também com a segunda dose. Tem muita gente, muita gente aí, que não foram nas unidades básicas de saúde para tomar a segunda dose. Você não pode deixar de tomar a segunda dose, pelo amor de Deus. Temos aí o exemplo de Nova York. Nova York já está com 70% da população imunizada, vacinada. Eles estão começando a entrar num ritmo diferente. Já, então, vamos, 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 atenção, atenção, fazer com que esse número de pessoas vacinadas cresçam, aumente, cada vez mais. está bom? Parabéns, hospital de campanha. Já falamos da água, não é isso? Aí, caiu até o microfone do Araújo, ao vivo, é assim mesmo, não tem problema nenhum. Aqui a gente coloca aqui, pronta, ao vivaço, né? Vambora! Ah, embriaguez ao volante no Jardim Europa. Olha, um rapaz, um homem, capotou um Ford Ka, um veículo Ford Ka, lá no, é na rua Áustria, né? Foi na noite de sexta-feira. O final de semana já começou assim, ó, que esse carro, as imagens estão meio escuras, são imagens de um cinegrafista amador, tirou lá a foto, né? Está meio escura, mas é um Ford Ka, ele capotou sinais de embriaguez. O cara foi levado aí pra delegacia, ele se recusou a fazer o teste lá, né? Pra ver se ele estava embriagado, mas aí ele permaneceu ao poder da justiça, mas foi constatado sim de que ele teria ingerido bebida alcoólica. Ingeriu bebida alcoólica e provocou esse acidente lá na rua Áustria, no Jardim Europa, capotou o veículo. poderia ter tirado a vida dele, se matado e também ter provocado um outro acidente com pessoas que estivessem passando por ali, tanto pessoas a pé, pedestres, como também com outro veículo, né? Com outro veículo. Mas está aí a irresponsabilidade, infelizmente, das pessoas. Vambora! Acabou o programa! Acabou o programa! Então está aí. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus, uma ótima segunda-feira a todos. Mais informações sobre a prisão de Lázaro Barbosa. Você tem na programação da Rádio Brasil e também aqui nos noticiários, nos informativos do portal SB Notícias. Informação, então, que ele foi preso hoje pela manhã, depois a informação que ele teria sido executado. a gente vai trazendo tudo isso para vocês. O importante é que o cara foi pego, né? Foi pego depois de dias, desde o dia 9, mais de 20 dias aí, a polícia estava tentando capturar esse homem que tem uma ficha criminosa muito extensa. e aí a informação que chegou para nós aqui já que ele foi preso lá em Cocauzinho, Cocauzinho, é isso, Goiás. Tá bom? Confirmada, né? Confirmada, então, a morte de Lázaro Barbosa. Confirmada a morte de Lázaro Barbosa, que é acusado de muitos crimes aqui no Brasil, em Goiás, no Distrito Federal. Então, tá aí. Mais informações a gente acompanha durante, você acompanha durante a nossa programação. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e vamos lá, adquirindo a pizza, né? Do Wesley, vamos lá. Tem a pizza do Wesley, é a pizza da alegria. Olha lá, para comprar a pizza do Wesley é fácil, tem o WhatsApp, faça a encomenda para ele adquirir para a família, adquirir uma cadeira de rodas motorizada, porque o rapaz está precisando, né? Dia 10 de julho, a entrega será na Casa de Maria, na Casa de Maria, lá na Rua Mococa, no Jardim Laranjeiras. Pizza de calabresa americana, frango com catupiry, abobrinha frita no azeite, é isso aí, vamos ajudar, né? Vamos ajudar o menino, vamos ajudar o rapaz, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV ESP Notícias, não custa nada, 32 reais, não é isso? 32 reais, você gasta aí, você coloca 32 reais de combustível e vai no shopping gastar. E às vezes para ajudar uma pessoa que está precisando, você acha muito, né? Não é isso? A gente, quando é para fazer coisas, né? Que, às vezes, não vai trazer benefício até para o eu, né? Você ajudando esse rapaz, você estará fazendo um ato de solidariedade, né? Além de estar comendo uma boa pizza, saboreando, né? Você vai ajudar o rapaz, né? Faça isso, dia 10 a entrega. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, até amanhã. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.